E eu morro seco. Oi, Lolo. Tá muito bom. Oi, Tito Tojo. Já tá gravando? Tá. Coisa boa. Como pode gostar de bolacha? Imagina, é muito bom. Chocolate ele não pode. Não. Olha o olhinho. Tá gostoso? O quê? Tô jogando. Tá gostoso? Deixa eu meter pedacinho. Manda um beijo. Hum, deixa eu terminar de comer bolachas. Vou fazer um vídeo comendo bolachas. Tchau, tchau. 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 Tchau.